Em determinada aldeia morava um homem chamado Antonini, de estatura vantajada, fora dos padrões comuns. Antonini também era muito forte, chamava a atenção de todos por onde passava, por isso apelidaram-no de montanha. Ele possuía uma bela qualidade, era muito afeiçoado aos animais, especialmente aos cães, que cuidava onde quer que os encontrasse. Porém com as pessoas não era nada gentil, pelo contrário, era rude e muitas vezes indiferente para com elas. Em qualquer contenda com ele, todos afastavam-se temerosos, ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Montanha ostentava o seu poder de força para fazer galanteio às mulheres, sem se preocupar se elas estavam ou não acompanhadas. Numa ocasião, ele investiu em uma moça atraente que estava com o namorado. Celso reagiu, repreendendo-o por sua ousadia desrespeitosa. Os dois discutiram ásteramente e nesse conflito, Antonini empurrou o rapaz com tamanha intensidade que ele foi lançado ao longe. Muito humilhado, Celso prometeu vingança e Montanha arrumou mais um inimigo na sua grande lista de desafios. Os familiares também sofriam com o descontrole de Antonini. À noite, ele sempre chegava à tarde fazendo barulho. De manhã, com o movimento da rotina do lar, ele gritava com todos, cobrando silêncio para dormir. Ao acordar, ele exigia o café na mesa e devorava tudo com apetite voraz. Maria Lúcia, sua única irmã de apenas 15 anos, procurava modificá-lo, tratando-o com palavras carinhosas, mas com firmeza, pois sabia que suas atitudes desenfreadas trariam a ele consequências desastrosas no futuro. Numa tarde, de volta para casa, após o serviço, senhor Juventino, o pai de Antonini e Maria Lúcia, conversou com a família, dizendo que receberam uma oferta de trabalho na cidade próxima e pretendia aceitá-la e mudar-se para a aldeia junto a todos. Entretanto, Antonini muito se aborreceu com a proposta e falou que ele permaneceria no local. Apesar de seu comportamento agressivo, Montanha amava o pai, apesar de raramente demonstrar qualquer afeto para com ele, ou melhor, para com todos os familiares. Maria Lúcia, que em casa era chamada de Malu, dizia sempre ao irmão para que manifestasse amorosidade aos genitores. No entanto, Montanha era orgulhoso, achava idiotice ser gentil e amável para com eles. Preocupada com Antonini, Malu decidiu não acompanhar os pais. A jovem tinha esperança de modificar o irmão antes que fosse tarde demais. Os genitores ficaram contrariados em deixar os filhos, mas acabaram aceitando a decisão de ambos e combinaram que viriam todos os finais de semana visitá-los para matar a saudade. Tragicamente, na viagem de ida para a cidade, os pais de Montanha e Malu sofreram um acidente em uma colisão no trem que estavam viajando e desencarnaram, partindo para o plano dos Espíritos. Malu, mesmo sentindo tamanha tristeza, procurou aceitar os desígnios de Deus e buscou consolar o irmão que se encontrava revoltado. Meu querido irmão, apesar do desgosto com a perda dos nossos pais, temos que entender que houve uma razão sábia para que Deus os tenha levado. Certamente, a tarefa de nossos amados já foi concluída na terra e nós que estamos aqui ainda temos muito a fazer. Naquele momento, Antonini tapou os ouvidos e não quis mais ouvi-la. Ele achava grande balela tudo o que ela dissera por indultar Deus. Para ele, o Criador é que era o culpado de tudo. A partir dali, Montanha piorou ainda mais o seu gênio, tornando-se irracível. Malu era uma jovem de personalidade marcante. Não se submetia ao julgo de cobranças do irmão. Todavia, era incansável na luta para convertê-lo em um homem melhor. Numa noite, ao término de uma festa, Celso, o jovem que for agredido por Montanha armou-lhe uma tocaia. Ele, unido a outros rapazes armados de porretes de madeira, pegaram-no de surpresa pelas costas, surrando-os sem piedade. Foram tantas as pancadas que o gigante ficou gravemente ferido, sem forças para levantar-se. Pela manhã, Maria Lúcia, percebendo a ausência dele, foi à sua procura e encontrou-o estendido no chão, agonizando em gemidos de aflição, em local próximo à sua casa. Malu ficou muito preocupada com o estado de Antonine. Ele estava com o corpo todo tomado de pontos arrocheados pela agressão. Ela ficou na estrada, esperando que alguém o socorresse. E não demorou muito, passou por ali um homem com uma carroça. Era Davi, um produtor rural que possuía uma pequena chácara na vizinhança e lhes ofereceu ajuda. Davi chamou outras pessoas e juntos prepararam uma maca improvisada e colocaram montanha dentro do veículo. Davi conversou com o Malu e protificou-se a levá-los até a moradia deles. Na localidade não existia médicos. Solícito, Davi buscou na cidade próxima um especialista para atender Antonine, pois o caso parecia-lhe grave e ele precisaria de tratamento adequado. O doutor afirmou que, felizmente, Antonine era muito forte e isso evitou a sua morte. Ele receitou medicamentos e disse que o melhor era levá-lo ao hospital na capital. O estado de Antonine exigia internação e cuidados imediatos. Para a decepção de Malu, seu irmão recusou-se a ir para o hospital. A sua preocupação era unicamente a vingança. Ele reconhecer a Celso no grupo que o agredira e seus olhos lançavam chispas de ódio ao lembrar-se dele. Em sua mente, fazia planos em descobrir cada um dos que o agrediram e trucidá-los com seus próprios punhos. Com o tempo, Montanha percebeu que não voltaria a andar e isso provocou nele mais ódio por seus algozes. Seu único objetivo era vingança. Mas como? Davi passou a ser um frequentador assíduo do lar, apoiando Malu. E assim, ambos construíram laços de afeição e mais tarde, casaram-se. E juntos, cuidaram de Antonine com todo carinho e dedicação. Nada faltava para o gigante, materialmente falando, e o carinho de Malu e do cunhado eram constantes. Porém, ele estava cada vez mais tomado por rancor e expressava ira com gritos e palavrões nas altas horas da noite, atraindo sintonias espirituais de baixa vibração. A situação agravou e ele deprimiu-se, negava qualquer auxílio, recusava muitas vezes a própria alimentação que lhe era oferecida. Indignado, Antonine não tinha mais vontade de viver. Por mais que Malu o encorajasse com palavras incentivadoras, nada adiantava. Até que numa manhã ele desencarna prematuramente. Malu e Davi ficaram muito abatidos. Afinal, Montanha desencarnara prematuramente e com muito ódio. E isso não era bom para alguém que parte. No plano espiritual, Antonine, como espírito liberto do corpo físico, procura Celso e torna-se o seu obsessor. Ele era implacável, lançava energias negativas e pensamentos destrutivos ao rapaz. Devido à obsessão, Celso tornou-se um homem atormentado, em um estado melancólico e em pânico. O acontecimento que tramara tempos contra a montanha vinha em contínua repetição em sua mente, acusando-o como assassino. Ele soubera da morte do gigante e se colocava como culpado. E isso dava-lhe muita angústia. Sua mente não tinha paz. Celso procurou ajuda médica para a depressão. Fez terapia. Entretanto, parecia que nada adiantava. Enfim, muito transtornado, procurou Maria Lúcia e Davi e apresentou-se como culpado do ataque feroz que ele e seus colegas haviam feito a Antonine. Ele chorava copiosamente e pedia perdão ao casal. Arrependido, perguntou o que poderia fazer para suavizar a culpa que sentia, pois queria retinir-se. Malu e Davi ficaram condoídos com o estado de prostração de Celso. Estava magro, pálido e com os olhos encovados. Penalizada, a irmã de Antonine fala-lhe, Céus, nós o perdoamos. O Evangelho nos fala que um bem cobre uma multidão de pecados. Comece a partir de agora uma vida de progresso espiritual. Vá aos hospitais, dialogue com os que sofrem, principalmente com aqueles que não possuem parentes ou amigos para visitá-los. Perdoe-se, porque a auto-culpa não levará caminho algum a não ser a derrota. Vá, e como o Mestre nos indicou, faça-o bem. Faça-o em seu nome e em nome de Antonine e que a paz do Criador o envolva. A partir daquele dia, Celso, liberto do julgo da auto-culpa, começa uma boa fase em sua vida. De cabeça erguida, inicia uma nova peregrinação. Visitava os doentes e era solícito, proporcionando o amparo que tanto necessitavam. Celso tornou-se um novo homem, formou família e fez da caridade um hábito em sua jornada. Antonine, no plano espiritual, ficou contrariado com a irmã e com o cunhado, pois não aprovou o que haviam feito. Perdoar o seu algoz. Malu passou a vê-lo por toda parte, olhando-a com raiva, porém ela só retribuía amor e assim Antonine não conseguia transmitir-lhe nada de negativo. Numa bela noite em seu lar, Malu visualiza novamente o espírito de montanha que se encontrava emanando um sentimento de ódio para com ela e para Davi. Ela carinhosamente expressa-lhe em pensamento Meu irmão, amo você de todo o meu coração. Tudo fiz para levá-lo ao progresso moral, mas a sua teimosia não deixou. Só que agora você me persegue e também a Davi. Contudo, nós não nos revoltamos, pois queremos o seu bem. Só que você está se prejudicando. Deixe que os espíritos amorosos levem-no para o plano espiritual, pois você necessita de tratamento e de amparo. Vá, meu querido. Veja ao seu lado nossos pais que vieram buscá-lo. Aceite esse convite. Ali no ambiente, Antonine visualiza seus genitores e emocionado por tanto amor, apazigua seus sentimentos contraditórios e é encaminhado para o plano espiritual. A partir dali, a vida de Malu e de seu esposo transcorre normalmente. Em suas preces, ela nunca se esquecia, pedindo pelo irmão e também para seus pais. Três décadas se passaram e a providência divina dá oportunidade do renascimento a Antonine. Um novo ciclo recomeça para ele, pois Jesus falou que nenhuma ovelha se perderia em seu aprisco. A linha do tempo corre e em uma feliz surpresa acontece. Na plateia de um circo estava Malu e Davi com seus netos. Felizes, eles assistiam ao espetáculo. De repente, entra no picadeiro um jovem palhaço com uma estatura muito pequena, como de uma criança, a encenar um número com cães amestrados. Ele conseguia risos de todos, pelo seu andar desengonçado, os sapatos largos nos pés e o malabarismo que fazia com os animais. Malu sente uma grande emoção, atraída por aquele número circense. Não entendi o porquê, mas se deixa levar pelos sentimentos que afloram do seu coração. O apresentador no circo pede palmas para o palhaço e diz que ele é tão grandioso, portanto seu nome é Montanha. Todos acham engraçado. E o palhaço sobe em um banco pedindo mais e mais aplausos e propositadamente desequilibra e cai. Os pequeninos cachorros vão ao seu encontro onde estava caído no chão e o cercam, puxando suas calças. O público vai em delírio engargalhadas. Malu naquele instante recorda-se do irmão, que era também chamado de Montanha. Fica deveras intrigada por sentir aquela emoção. Comenta o fato com Davi e ele diz com o penetrado. Querida, são mistérios do destino. Depois de alguns dias, estava Malu aguardando atendimento médico no posto clínico municipal, quando entra um jovem muito baixinho com um andar atípico e senta-se próximo a ela para a marcação de uma consulta. Malu não resiste e vai ao encontro dele e fala-lhe. Você é o palhaço Montanha, não é? Me chamo Patrick, senhora. Mas no circo, eu mesmo adotei esse apelido e todos aprovaram pelo contraste com minha altura. O ambulatório estava cheio de gente para ser atendida e Malu e Patrick iniciam uma conversação que parecia não ter fim. Montanha, como você entrou no circo? É uma história triste. Vou resumir. Minha mãe trabalhava em uma confeitaria, mas infelizmente faleceu muito cedo e eu fiquei só, pois nunca conheci meu pai. Os donos do estabelecimento se apiedaram de mim e deixaram-me dormir em um quarto existente nos fundos da loja. Eu fazia alguns serviços para eles e vivia razoavelmente bem. Só que as pessoas faziam muita zombaria por causa do meu tamanho e me davam apelidos horríveis. Eu ficava furioso e tinha vontade de agredi-las. Aí que as gozações aumentavam. Certo dia, instalou um circo nas imediações onde eu morava. Procurei o dono e disse-lhe que eu queria trabalhar ali com eles. Por causa da minha pequena estatura, ele falou animadamente que poderia me aproveitar em alguns números. Então, eu deixei a confeitaria e agradeci a todos ali que me auxiliaram, pois afinal eles me ampararam por todo aquele tempo e nada me faltou. Até hoje sou grato, muito grato, muito grato para com eles. Eu me habituei ao trabalho árduo no círculo. Lavo, limpo, vendo produtos, dou comida e trato os animais. Me afeiçoei aos cachorros, pois eles são meus maiores amigos. Malu completa, mais uma coisa eu posso lhe dizer. Você é muito engraçado. Até meu marido, que é sério, morreu de rir. Meus netos nem se fala. É, senhora, eu faço as pessoas rirem, mas sinto-me triste. Estou no espetáculo cercado da multidão, mas sinto-me só. Patrick, Deus nos leva muitas vezes a caminhos de pedras, mas é a maneira de lapidar o nosso espírito. Eu tive um irmão que, por sinal, tinha também seu apelido, Montanha. Porém, o caso dele era diferente. Era um gigante. E como você, sofria comparações por causa do tamanho. Ele não soube ver o lado do aprendizado na vida e acabou falecendo muito cedo. É, senhora, eu preferia que as pessoas me olhassem notando o meu tamanho, mas não pela estatura diminuta, mas que eu fosse como seu irmão, alto e forte. Todas as moças que me olham me fazem achar que estou no circo, o que provoca risos pelo meu andar e pequena estatura. Nunca consegui de qualquer uma delas a expressão de um sentimento de afeto. Ah, Patrick, um dia você encontrará algo que confortará o seu coração. Ah, eu gostaria de fazer-lhe um convite. Eu e meu marido estamos organizando uma festa de Natal para as crianças carentes. Será que você poderia fazer uma apresentação com elas junto com seus cachorrinhos? Patrick, o palhaço Montanha, muda de humor e diz com alegria, vou sim, desde que o horário não coincida com meu trabalho. Montanha, na véspera do Natal, estava a alegrar as crianças e disse a Malu que conseguira com o dono do circo uma apresentação gratuita só para aquela comunidade tão desprovida de distração. foi um júbilo geral. Algumas semanas se passaram, senhor Ortega, o proprietário do circo, comunica aos integrantes de sua caravana que seu objetivo era retornar definitivamente ao seu país, o Paraguai. e completa, os poucos artistas brasileiros que tenho ficam liberados, se ficam ou me acompanham. Eu penso que estando no meu país irei vendê-lo para outra companhia. Estou idoso, já tenho muitos anos de estrada. Montanha foi pego de surpresa. Ele não queria ir para tão longe, principalmente por ter criado laços de afeição à família de Malu e seus propósitos do bem. Porém, não tinha outra opção. Era somente um palhaço. Todos os preparativos estavam adiantados, a lona estava desmontada, era hora de partir para a longa viagem. Montanha, cabisbaixo, pensava, nunca mais verei Malu e sua família e não tenho coragem de me despedir deles. De repente, para sua surpresa, alguém toca em seu ombro. É Malu que lhe fala, Patrick, meu amigo, soube que o circo irá para o Paraguai e que você poderá ficar no Brasil. Não é isso? E, portanto, eu tenho um convite a fazê-lo. Eu e Davi pretendemos implantar um projeto social na comunidade a qual assistimos e precisamos de alguém como você para nos ajudar continuamente. você aceita o nosso convite? Lá, você não será somente o palhaço Montanha, mas alguém que muito pode colaborar conosco cuidando daqueles que precisam. Com lágrimas de emoção, Montanha leva os olhos para o alto e diz, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. obrigada, Malu. Tenho certeza que, doravante, eu serei muito feliz.